E hoje eu tô jogando a primeira vez com o meu Pinho Então espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe Eu vou deixar ele falando agora, fala aí, fala aí, Pinho E aí rapaziada, começa mais um vídeo aqui com o Jogafricar com vocês E é o meu Pinho agora, então se inscreve no canal, então bora lá Só deixa eu tocar esse vídeo aqui, que agora vai ser lindo E também vocês compartilham o vídeo com os amigos E a meta de like é... Quantos? Pode ser quantos? Uns 100 likes Pode ser uns... Não, pode ser uns 30 Mas eu tô começando com nada Tô começando Todo dia vai sair um vídeo novo Todos os dias vai sair uns 4 dias por dia Bora cair já aqui na PECA Ah, e pra quem não se lembra Eu gravei um vídeo na conta de Tainu E na minha conta lá Vejo que eu caí em Poshinok Na roqueada Poshinok Ó Olha, a gente vai ter que usar um capa 1 já Que? Que? Que é problema no capa 1 Que é covaldo, hein? É sério? Se usou um negócio aqui, a gente pode vir com o colete e o capacete Dá um like e compartilha A com a pôr de ponta Com a pôr de ponta Tem que ir com o seu celular? Tá bom? Você não pode sair do nada não, tá? Você é a única pessoa que pode me ajudar se eu cair. Você tá mandando um mensagem? Ah, não. Não, eu te protejo. Eu te protejo. Luz? Você sabe o que eu tô? Uhum. Ficou com o perão, hein? Ficou com o perão. Ficou com o perão. Caralho, mano. Eu quero dar o os grão. Laut. Tô doido. Vem, vem Gabriel, voltou, Gabriel, voltou, voltou, já. Eu saí e entrei, eu saí e entrei, porque está vizinho da Silva. Graças a Deus, que tem cara aqui comigo. Vamos pegar um dinheiro? Você está aí embaixo? Uhum. Só para ficar com a casinha? Vem cá. Você está aqui ou não? Está vendo esse número não é? Não sou, senhor, já tem cara aqui. O cara já está aqui. Come, vou tomar meu colete. Tem cara em cima? Tem. Calma aí, cheguei, cheguei, calma aí. Ele estava com o perigo, ele fugiu. Você viu ele? Ele pulou. Eita, não, eu vi o passe dele. Dois. Dois. Aí, eu falei. Ele já saiu. Já tem cara aqui que é... Eu já estou indo. Não tem, não tem. Não, chama aqui. Você está aqui na casa? Eu estou aqui. Nossa senhora Tem algum Morri Não vai cojeando a mão Não, vai com a arma Cuidado as costas Vai ver que tá cojeando um pouquinho errado Eu vou te pegar do lado Pega a P40 dele Calma, mas pega a P40 dele Gente, é de um da casa Pega a P40 No lugar dessa M4 Pega a munição Ou sai daí, tá? Você vai morrer Tá dentro É dentro de uma casa Você tem que entrar dentro de uma casa Pra você se proteger do suco daí Agora vai pucar o seu colete Você tem que correr mais rápido do que tudo Pega a tireureza aí que tem Tá por aí Tá tomando dano? Ah não, é no meu outro vídeo Ele correu já E só pra não ficar assim Eu vou fazer umas duas partidinhas Eu posso trazer mais vídeos com ele aqui Eu ainda tô começando a aprender a jogar Você tem gelo? Você tem gelo? Eu não soube ainda jogar não, gente Se você tivesse puxado a P40 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 Mas travou na hora de trocar já Rapaz, aquela cor na trocarela Ela é bem boa Com a Famas? É Famas ela? É Mas ela é boa quando tá com cor Mas se não tiver com cor Você viu o cabelo de capa dentro? Agora meu Deus não tá pra ele estravar Ranqueado? Não, né? Aí que eu tô jogando É ranqueado Vai começar o treino Tá gravando ainda? Tá Pode começar Tá Quando tá gravando eu vou ficar um pouco louco Essa mulherzinha aqui é muito bonita Você tem que ter a Kelly Você viu que é uma mulherzinha que tava correndo nas granadas? Ela ia errar Ela tava com a Kelly Mas é mais rápido Que? Ela deve estar com a Kelly Com o novo personagem Você viu? Rápido É Mas ele deve estar no level altão Só começou a próxima partida aqui E gente Nunca tuar o posse Nunca eu dar isso Deixa pra lá Vai Manda dancinha aí A rede dezoito é boa? Aí pra mim não É bom se tivesse uma carabina Oi? Oi O que? O que? O que? O nome é Marelin Uhum Eu escuto vadia Nossa senhora O que? O que? Tem gente aí? Tem Só um É? Eu? Não, o cara fica o posse Uhum É que é covarde E aí É que é covarde O que? Não teve como Nossa senhora O que? Eu morri Ah, esse cara aqui Não caiu não E boa Pra última Uma partida Pra finalizar esse vídeo E agora Eu vou tentar ganhar É Mas Galera Você viu O capa que eu dei De minuto O Pim, quando acabar aqui, como a gente já está assistindo o meu canal, passa lá, vou assistindo o meu canal, eu dei só um capa no cara, de Mendozinha, pode começar, aqui, quem? Tem que tirar esse carro, eu xinguei tudo, Carol, vai tomar no cu, capeta, eu sei como é que coloca a nossa cara, por que não tem um canal no Youtube? Mas você precisa de seu número, seu número de celular, para, tipo, te ligar, tem que ter crédito, por que eles vão te ligar na hora que você tiver dinheiro, para saber que vocês ganharam dinheiro. É isso que eles estão fazendo, é isso que eu quero falar, eu quero falar. É isso que eu vou falar, eu vou te dar a boca a sua conta. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou te dar um noção. Eu vou falar, 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 Willi foi só. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não entro aqui não. Você saiu? Vou ter que pular no outro lugar. Não vai dar um desmazado. Cadê? Você vai ter que sair e entrar. Tipo, aperta aqui. Aí tem outro. Já pulei. A gente teve que cair aqui no final. O que? É, o máximo de pessoas sem sal? Não, pô. É, pode ser para, mas fica do meu lado. Fica da casa do meu lado. Tem. Buscando e reverotei. Fica da casa do meu lado. É, estou com você. Você vai ser feliz. Fica com a fim ... Para a fim. Fica com a fim. Fica com o tempo. Fica com a fim. Fica com a fim. Fica com a fim. Não quero escar! Cadê a munição? Agora eu mato! Cofi hann sem prínur að enga hana ást. Ég er að visa. Ég er að eina coworka. Ég er mest komið. Þeir er að vita ástolunni. Jú, við þetta erum í til þessu. Ég er þessu með þessu evaluationsfor, hvað er þessu meðust? Ég er lát kyrst, kynnt, kynntin. Bra! Það hvenærði hún. E aí 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 E aí